Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença na sua vida, marcando presença no seu dia a dia. Tá vendo esse líquido aqui bem transparente, aparecendo água? Tá vendo isso aqui? É simplesmente a água para lençóis. Nesse vídeo, eu quero mostrar pra você como fazer a sua água para lençóis e ela não ficar aquela água para lençóis turvada, branca, né? Ficar assim, bem transparente, usando simplesmente três produtos, facinho de ser encontrado, ficar bem econômico. Quero mostrar pra você também aonde eu gosto muito de usar essa água para lençóis. Além de usar nas suas roupas de cama, que fica ali no seu uso, no seu dia a dia, fica aquele cheirinho gostoso, né? Olha na onde que eu gosto de usar bastante também esta água para lençóis. Olha na onde eu gosto de usar bastante também essa nossa água para lençóis, nesse colchonete, colchonete que a gente deixa guardado, né? A gente usa de vez em quando, quando a gente vai sair pra viajar, ou quando vai acampar, quando fica alguém, vem alguém na nossa casa, alguém extra que não caiba lá nas camas de reserva que a gente tem, no quarto de hóspede. A gente coloca esses colchãozinhos em uso, mas a gente usa lá muito difícil. Então, é muito importante o que eu faço nisso, ó. Dá uma leve borrifadinha e eu deixo ele pegar aqui, né? Um ar, simplesmente, por 20 minutinhos. Aí eu dobro e coloco dentro das capinhas e coloco dentro do saco prático. Vamos fazer esta água para lençóis bem econômica e pra ela ficar assim clarinha, sem turvar, sem ficar branca? Vou mostrar um segredinho pra você. Olha aqui, primeiro eu vou fazer ela daquela forma, né? A água para lençóis daquela forma que ela fica turva, que ela fica branquicenta. Igual o pessoal vai fazer e fica aquela água para lençóis branca, né? Então, eu vou usar aqui, primeiro eu vou usar 50 ml do álcool de cereais. Se eu achar aqui o lugar dos ml do copinho. Deixa eu ver aqui, ml, ml. Ó, vou usar aqui 50 ml do álcool. Álcool de cereais. Ó, vou colocar aqui no beck. Aí eu vou usar aqui, ó, vou usar 30 ml da essência Comfort, viu? 30 ml da essência Comfort. Esse copinho meu aqui, ele é de 15 ml. Então, eu coloco aqui duas vezes, certo? Ó, 30 ml da essência Comfort. Ó, até então, ele tá com a coloração um pouquinho amarelinho, que é a cor da essência, né? Ó, tá vendo isso aí? Então, beleza. Agora eu vou vir aqui, agora, com 200 ml de água, tá? 200 ml de água. É onde acontece de ficar, de turvar. Ó, 200 ml de água. Agora que fica, ó, agora que turva. E fica dessa cor, ó. Olha o que acontece. Fica da cor de leite. Por quê? Porque a essência, ela é uma essência óleo, uma essência de óleo, né? Misturada com álcool, e quando mistura com a água, acontece isso aqui. Acaba ficando branco desse jeito, né? Não ficou clarinho, igual aqui está a nossa água para lençóis. Agora, vamos fazer da maneira correta, para ela ficar clarinha? Olha só. Vou deixar esse beck aqui, para você ver a diferença depois. Então, aqui eu vou vir com os mesmos... Deixa eu ver qual copinho que eu coloquei o álcool aqui. Vou vir aqui com os mesmos 50 ml do álcool, dos cereais. 50 ml do álcool, certo? Ó, 50 ml do álcool. Agora entra o quê? Entra a função do Renex. Vamos tornar essa nossa essência para colocar lá hidrossolúvel antes de colocar lá. Certo? Então, nós vamos colocar aqui agora... Nós vamos colocar aqui agora nesse... Nosso beck aqui. Não vou misturar direto lá no álcool, tá? Vamos colocar aqui os mesmos 30 ml da essência. Ó, 15 ml mais 15. O que você faz? Agora você coloca o dobro de Renex, para tornar essa quantidade de essência aqui hidrossolúvel. Não foi... É 15 mais 15? Então, se tornou 30. Então, agora nós vamos colocar... Foi dois, né? Dois copinhos desses. Então, nós vamos colocar 60 ml, que é quatro copinhos desses. Ó. Nós colocamos dois de essência. Nós vamos colocar o dobro. É quatro desses. Dois, três, quatro. Então, nós fizemos o quê agora? Nós estamos tornando essa nossa essência oleosa em uma essência. E do solúvel. Ó. Vou mexer aqui agora, certo? E agora vamos fazer o quê? Nós vamos colocar lá no... No álcool. Certo? Vamos colocar aqui no álcool. Ó. Colocamos. No álcool, certo? Deixa eu limpar aqui a minha espátula. Vou mexer lá. Você viu que o aspecto continua o mesmo do outro lá. Não deu nenhuma diferença. Tá só uma cor um pouquinho amareladinha mesmo, que é a cor da essência. Né? E agora com o René. Ficou um pouquinho mais claro do que a outra, certo? Agora vamos vir com a água. Vamos ver se vai torvar igual o outro. 200 ml de água. Deixa eu pegar outro copinho aqui. Aquele eu coloquei essência nele. Deixa eu ver esse aqui. Esse. Deixa eu vir com a água agora. 200 ml de água. Aí. 200 ml de água. Ó. Ele vai dar um pouquinho mais do que o outro lá, por causa do Renex. Que é um pouquinho mais. Mas você viu? Ele não... Não turvou. Olha aqui que clarinho. Olha a diferença. Eu vou colocar pra você aqui na frente da cama, pra você poder ver bem pertinho. Olha aqui que clarinho. Né? Cristalino. Olha o outro que é feito sem tornar a essência do solubro. Você viu que fica até uma natinha da essência aqui por cima. A base de óleo. Então, olha aqui. Olha a diferença. E aqui tá com as bolinhas ainda. Acontecendo o momento da explosão da essência. Se deixar aguardar aqui uns 15 minutinhos. Ele vai ficar mais clarinho ainda. Porque aí vai acabar... Vai terminar todas as bolinhas. Tá vendo as bolinhas da... Nesse aqui, ó. As bolinhas da essência acontecendo na explosão. Então, você viu? Eu fiz a essência ficar hidrossolúvel. Coloquei fazendo a nossa água para lençóis. E não ficou branco assim. Nunca mais a sua água para lençóis vai ficar branca. É só você colocar a mesma quantidade da essência. Você coloca o dobro do Renex 95. Tá? E você vai ver que você vai ter uma água para lençóis bem linda. Igual essa que tá essa nossa aqui, ó. Você vê que essa dofraça aqui que tá mais clarinha ainda, mais branca ainda. Essa aqui eu usei a essência capim-limão. Capim-limão que ela é bem clarinha, certo? Essa aqui eu usei a essência confut. Ela é um pouquinho amarela. Olha a cor dela aqui. Ela é um pouquinho amarela. Então, ficou um pouquinho... Ficou um pouquinho o tom da... Da essência. Mas ficou bem clarinho. Tá vendo aqui? Olha a diferença. Essa aqui eu usei a essência.